Cara fumando seu cigarro, ali tranquilo de boa Dois despreparados se dirigem a pessoa Abordagem simples, quem nunca passou por isso? Confesso maluco, é top demais esse vídeo Em busca de um tal DJ que a polícia avistou Cara negro parecido com o indivíduo e o abordou Chegou pegando o rapaz perguntando seu nome é Jake E nevede os documentos como fosse um delinquente Bem tranquilo rapaz, nego esperto, outro padrão Foi deixando os branquelo, fagali de espertão E sem saber na frente o vexame que iam passar Pegou o braço do cara, algemou e quis levar Levantou tranquilo, pide o filme a cena aí Vamos viralizar a cara deles pro povo rir Tratado como bandido e os dois comédia se achando Irmãos sabem a treta que eles estavam entrando Abuso de autoridade, quanta gente isso passa Tá ligado? Tem bandido que em farda se disfarça Tem que filmar a mesma cena e por lei não é proibido Se tá trabalhando certo não tem que ser escondido Depois de algemar puxaram a carteira ali O negão simplesmente era agente do FBI Filma, dá um close na cara e dá um show Debocha dizendo que será isso Os homens desesperados que dizam Filma, o rapaz, viram que fizeram merda mas era tarde demais Agente do FBI formado, mano superior Diz imediatamente, chame seu supervisor Quero a credencial de você e deles também Fui tratado como bandido como se fosse ninguém Malucos despreparados que no meio é comum Tenho um presente pra vocês, um processo pra cada um Fala galera, já deixa o dedão no like Pra dar aquela força pro Dilma, hein Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo E deixa seu comentário aí que eu vou dar amém Em todos os comentários, hein